Se eu me perder, que eu me perca em Ti, Jesus? Se eu sumir, que eu suma atrás da Tua cruz Tua graça é melhor do que a própria vida Me levanta, me restaura e atrai o meu coração Me guarda, Senhor, me esconda, oh Pai Me guarda, Senhor Tenta fazer esse segundo maior do que o primeiro Tenta fazer esse segundo me guarda maior do que o primeiro Você está terminando a música, fechando a música Me guarda, Senhor, me esconda, oh Pai Me guarda, Senhor, me esconda, oh Pai Me guarda, Senhor, me esconda, oh Pai Me guarda, Senhor, me esconda, oh Pai